Eu fiz um relatório sucinto do que ocorreu comigo, eu sou, na verdade eu sou jornalista no recomeço da minha vida, né, anos depois de ter tomado 2 a 0, né, primeiro eu fui a bem da disciplina, colocado para fora da Força Aérea Brasileira, né, na escola que eu cursava, e refazendo a vida, por isso eu queria, eu sou um sargento reformado da Força Aérea, né, e é como tal que eu estou prestando aqui esse depoimento. Procurei ser o mais sucinto possível, eu vou fazer uma leitura rápida aqui, entrego o documento e junto eu anexo também, vou anexar também, uma biografia também, bem sucinta, que é apenas duas laudas sobre o meu pai, que na verdade é o grande protagonista dessa história e como consequência de eu ser homônimo dele, tem mesmo o nome dele, Alfredo Dauti, e eu pertencia à mesma arma, a Força Aérea Brasileira. Então eu consegui durar dois anos mais lá dentro, né, depois do meu pai ter sido colocado para fora, caçado, perseguido. Mas eu vou, não vou me estender, vou ler rapidamente aqui. Neto, filho e sobrinho de aviadores militares, o meu berço foi uma pista que passou de imaginária na infância e concreta, servindo para decolagem desde o sonho, partindo de pequenos aviões de brinquedo, até uma carreira apaixonante. A euforia dos anos 50, eu nasci em 47, mas eu vivi o início dos anos 50, com a recente vitória dos aliados e o papel de ases pilotando máquinas fascinantes, chegava ao cinema com força e sucesso, doutor. Eram filmes empolgantes, publicações, livros, ilustrações e fotos sobre o tema, curtidos e colecionados desde a infância minha até hoje. Completaram um quadro o meu avô, pioneiro da aviação aqui no Rio Grande do Sul, e o meu pai, então oficial aviador da Força Aérea, recentemente, na época havia sido condecorado na Segunda Guerra Mundial. Dele, eu era homônimo, Alfredo Dauti, e se constituía como minha principal referência a ele, recorrente de conduta pessoal e profissional, precocemente e bem próximo e influente em minhas determinações. Isso incentivava a uma maior aplicação minha aos estudos, o que me levou a definir cedo, aos 17 anos, uma trajetória iniciada a partir de aprovação em concurso e passagem em rigoroso exame médico-físico e um teste psicotécnico minucioso como parte da seleção para o sonhado ingresso na carreira de aviador militar. Assim considerado apto e habilitado a carreira dos sonhos, eu passei a cursar a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, uma unidade da Força Aérea Brasileira, em Barbacena, Minas Gerais, um primeiro passo para seguir adiante como oficial da aeronáutica. Era o ano de 64 e, como parte inerente do golpe civil militar aplicado no Brasil, iniciava um processo persecutório por demais conhecido e objeto de estudo e avaliação desse Igreja Conselho aqui, ao qual eu presto esse depoimento. O principal protagonista para mim, herói nacional, para mim, junto com tantos outros colegas militares que aqui me precederam e que eu conheço e que foram minha referência na conduta militar e na vida, que foram punidos severamente, presos, mortos, torturados pela ditadura. Sem nenhuma dúvida, foi o meu pai essa referência e, basicamente, por causa das suas atitudes em defesa da ordem democrática, por ter o mesmo nome dele e pertencer à mesma arma que ele, minha permanência na FAB foi abreviada. Um caso público e notório, os colegas que me precederam aqui conhecem, Coronel Avelino, meu professor de navegação, uma de minhas referências recorrentes que está presente aqui, e o nosso tenente Vilso, que foi meu guru aqui na busca de volta dos meus direitos, não é? Um caso público e notório de autoritarismo, um arbítrio e violência praticada no âmbito das Forças Armadas, prejudicando definitivamente minha vida pessoal e profissional. E ampliando a tragédia que se abatia, no caso, sobre uma família com a perda de emprego, minha, e uma marca que serviria para ser discriminado e perseguido durante mais de 20 anos na vida civil, em outras carreiras que eu tentei, e fui desestimulado na escola pelo meu comandante de esquadrão. Não, não vai, não vai para civil, para aviação, não é? Porque lá você não vai conseguir. Nós estamos lá dentro da aviação civil e lá não vai se permitir a sua carreira. Você não vai poder voar, não é? Evidentemente, baseado nessa famigerada Lei de Segurança Nacional, uma doutrina também importada dos Estados Unidos, e viam eles que eu seria, quem sabe, talvez um precedente das Torres Gêmeas aqui, não é? Porque um avião de caça, os colegas da Força Aérea sabem, não é? Ele tem um poder de destruição muito grande, não é? Um avião de caça, ele destrói um prédio inteiro, um avião só, não é? Então, isso daí colocado na mão de uma pessoa que eles não podiam, não era confiável, não poderia jamais ser, sair oficial. Três anos antes do golpe, também já foi falado, porque eu não vou perder tempo, no episódio conhecido como Legalidade, o meu pai, então capitão aviador, servia no Quinto Comar, junto com os sargentos da FAB, impediu decolagem dos aviões de caça, armados, que tinham como missão reprimir a resistência democrática, né? Cujo comando se abrigava aqui, sobre o Palácio Piratini em Porto Alegre, sede do governo do Estado do Rio Grande do Sul. Em uma tentativa de impedir a posse do presidente João Goulart, que deveria substituir o presidente Higênio, que havia renunciado. Meu pai e muitos militares legalistas se posicionaram pela democracia e o Estado de Direito e honraram seus compromissos com a nação, seu juramento de militar. Destimidos e leais a seus juramentos, iriam garantir a dignidade de suas unidades e das instituições nacionais, entre elas as próprias Forças Armadas, né? Para não pagar o mico, como ele me dizia, né? A vergonha que eles estão prestes a fazer no país aí. Foram para mim referências de como deve proceder o verdadeiro militar, como esses exemplos que estão presentes aqui hoje. Mas, a partir daí, o divisor de águas estaria bem demarcado, a partir da legalidade. Pelo menos na minha visão, que vivi já esse período com consciência, né? Já conscientizado sobre isso aí, né? De um lado os golpistas, né? E de outro os legalistas. Isso no meio, no âmbito das Forças Armadas, né? Quer dizer, tinha o milico e o milicanália. O milico, aquele que jurava, cumpria o seu juramento, defendia a pátria, a nação brasileira e as Forças Armadas, né? E o milicanália, que simplesmente rasgava tudo isso, né? E que impunha, impunha a verdade deles, que durou mais de 20 anos. Estava bem demarcado. De um lado os golpistas, a divisão, se já existia, ela ficou bem explicitada na época. E dito e feito, instalado o novo regime, de forma legítima, em 64, os que defendiam a democracia passaram a ser punidos pelos usurpadores do poder. E os golpistas, implacáveis com os legalistas e inimigos do regime, declarados ou simplesmente acusados genericamente, né? Os rótulos que botavam de comunista, subversivo, elemento perigoso, tá? Coisas desse tipo. O meu pai, o capitão aviador Alfredo Ribeiro Dauti, foi afastado, teve direitos cassados, perdeu a patente de oficial, todas as diversas condecorações recebidas desde a Segunda Guerra Mundial, sendo a última, inclusive, servindo à ONU. E ele teve preso, torturado por suas convicções sobre uma resistência democrática e permaneceu proibido. Isso é um detalhe importante. E, em seguida, impossibilitado pelo resto da vida, de exercer a profissão dele de piloto de aviação. Um prejuízo incalculável. Ele, uma portaria secreta do Ministério da Anáutica, caçou o direito deles profissional. Sujeito, além de ser oficial da Força Aérea, ele era um piloto, né? Ou eu sou piloto também. Então, tirava aquela credencial. Sujeito não pode mais ser, né? Não pode mais exercer a profissão. Minha mãe, submetida à humilhação de receber por muito tempo uma pensão, como se ela viúva fosse, entrava, o meu pai estava proibido de entrar nas unidades militares. Ela recebia lá humildemente a sua pensão, como se ele fosse considerado morto para a nação. Considerado morto para a nação brasileira. E a mim restar a ver a escola dos sonhos se transformando a cada mês numa permanência forçada pelas circunstâncias. Mas não podia mais voltar para casa, né? Na ocasião, meu pai já estava até exilado, eu não tinha onde ficar. E meu avô disse, olha, deu um jeito de ficar aí, porque você não tem, a família não tem como, né? Enfim, arcar com as despesas e você, aí, está com o senhor. Então, aquilo ali era uma prisão, onde não faltava uma série de provocações, correspondência violada e outros detalhes que estão no meu processo que eu não vou entrar aqui neles. Dois anos com perseguições e conselhos para abandonar a profissão. Couve, por fim, ser rebaixado e colocado para fora da Força Aérea. A bem da disciplina. E eu não tinha, na minha folha corrida de oficial, capitão Wilson, eu não tinha nada, nenhuma falta até então, mas eu fui colocado a bem da disciplina. Com a família já vivendo no exílio, o meu sonho acabara. O jovem, com anos de preparação e treinamento militar em andamento, teve a carreira arrasada e o ideal destruído. Isso sem qualquer fundamento. Tudo justificado por uma lei de segurança nacional e uma doutrina vinda do exterior que exigia a eliminação e prevenção do perigo comunista, afastando das Forças Armadas, quem não submetesse ao novo regime ou constituísse alguma ameaça a esse governo da ditadura. Com a volta lenta, gradual e parcial dos direitos da democracia, fomos, meu pai e eu, considerados anistiados, tendo agora ele já falecido e eu inativo e aposentado, reformado como sargento da Força Aérea, parte de nossas reivindicações atendidas. Mas com tudo que é parte atendido, uma outra parte muito grande, que eu já falei, essa daí, não foi atendida até hoje e totalmente justificada e deferida até hoje com a sucessão de governos que vem desde lá, presidente Fernando Henrique, passando pelo Lula e agora no governo atual e nós continuamos assim discriminados. Os militares continuam discriminados. As nossas filhas não têm mais o direito que os outros, que os golpistas, que os torturadores, que agiram e o errado têm, de garantir o futuro da própria família. Nós não temos isso. E o que nós pedimos não é nada novo. O que a gente pede é só o cumprimento da lei. A gente só quer que a lei seja cumprida para nós, que não nos discrimine, que a lei não nos discrimine. Nós não fizemos nada de errado, até mesmo para as gerações futuras se espelharem nisso aí. Em nome dele, do coronel Dauti, para mim, um herói, ainda injustiçado, de minha família e no meu próprio, por ter meu direito sido negado e desrespeito ao repil da lei, que determina direitos iguais aos aniciados militares e seus dependentes. Eu deixo aqui esse singelo, mas inequívoco, protesto. Para que seja feita justiça em cima da verdade. Para que nunca mais coisas desse tipo venham a ocorrer, que sirva de exemplo aos novos cidadãos que escolherem a carreira militar, que estarem ao lado da lei e da ordem, não devam nunca temer de serem punidos por isso. Porque eles estão defendendo aquilo que eles juraram, por juramento, se comprometeram a defender a humanidade. Mas bem ao contrário, reconhecidos e elogiados por cumprir com o seu dever. Porque isso daí num país democrático, nos Estados Unidos, sujeito que agiu como eles, hoje seria um herói nacional, consagrado, conhecido, um exemplo para as novas gerações. Aqui eles não conseguem nem a justiça, que é o mínimo das suas reivindicações. Mas bem ao contrário, reconhecidos e elogiados por cumprir com o seu dever. Coisa que infelizmente até agora não ocorre. E quem determina, isso é a pergunta que não quer, mas quem é que determina essa inversão de valores no nosso país? Quem determina? Isso é muito forte. Eu sei que o governo, eu sei que o governo não tem poder para reverter isso aí. Isso eu já vi, entendeu? Porque o poder, o poder é dividido, nós sabemos, tem poder financeiro, poder econômico, tem o poder militar, que ainda está vivo, dos mais antigos, bem antigos, aqueles que já estão de pijama em casa, que ainda estão com influência na trofa e não deixam entrar as novas, a doutrina democrática lá dentro. Coisa que infelizmente até agora não ocorre. Quer dizer, quem determina essa inversão de valores? E se for feita a justiça, o que se for feita a justiça se demonstre claramente aos militares hoje, na ativa e no futuro, em nossas forças armadas, o que é agir direito? É um alerta para que não venham nunca os militares daqui para frente, né, em defesa própria, como tem feito esses aí que deram o golpe, como alguns insistem declarando primariamente desconhecer a lei, que um dia outros, que os precederam, autoritariamente e arbitrariamente desrespeitaram aqui. Para mim, a pergunta que não cala é saber de onde parte essas deduções permanentes, de que devemos continuar sendo punidos eternamente, enquanto nossos pares, alguns dos quais são responsáveis por atos deploráveis, sempre tiveram e continuam escudados pelos governos brasileiros que se sucedem, intocáveis pelo direito e pela justiça. E o direito dos anistiados militares não é cumprido. Assim, para encerrar, senhores, eu me coloco à disposição para, sempre que for necessário, colaborar em esclarecimento, detalhes de memória. E essa comissão julgar a qualquer tempo, é importante saber. Muito obrigado. Passo a mão dos senhores e documento. Bom, nós, não veio o capitão, o doutor Reginaldo Ives não veio. Ei, capitão Wilson, não veio, não veio, né? Não veio. Tá. O Aveline, agora eu queria só explicar isso. Eu não sei se eu posso fazer uma perguntinha complementar, então, porque eu acho que não há mais gente a depor. Não, ele não se sentiu bem, ele teve um problema e ele nos deixou o relatório escrito, que é sobre a marinha, tá? Então, há o que conste aqui, os depoentes que ficaram de vir, todos já vieram todos. Eu só queria, não sei se eu poderia fazer mais um questionamento para o doutor, não é porque quando nós conversamos e começamos a montar o, eu não sei se está no relatório escrito que tu nos deixaste aqui, não sobre a questão, porque quando eu conversei com o capitão Wilson, parece que tu tinhas, desculpe, eu ficar tuteando, mas, né, como companheiros desse, parece que tu tinhas interesse em explicitar melhor o episódio da famosa fuga do coronel doutor. Eu não sei se tu gostaria de explicitar, porque tentou se colocar como se fosse uma facilitação vergonhosa do Lamarco, alguma coisa, que a família gostaria de fazer uma ressalva em relação a isso, porque esse é um episódio histórico muito importante. Tá, tá, ok. Bom, a pedido da comissão, né, e eu vou aqui relatar o que eu tenho de memória de família disso aí, né, e alguns companheiros que sabem perfeitamente disso aí. No quartel da PE, onde alguns companheiros estiveram presos, onde eu ia visitar lá para que o ente meu pai, onde já fui conduzido, detido também, lá para dentro, né, certa vez, certa ocasião. E sobre a fuga dele, até somando aqui o que eu ouvi do julgamento dele aqui na Justiça Militar, ele tem o advogado na época do doutor Antônio Pinheiro Machado Neto, né, que também o, que consultava muito também o pai do doutor Gozeli aqui na época, tá, sobre, sobre isso. Houve, existem alguns relatos, inclusive, feitos até por colegas meus jornalistas e tal, que nunca, eu nunca fui consultado, na verdade, sobre isso, mas se formou uma história. Tem colegas meus que sabem mais da história da minha família que eu, normal, pode ser mesmo, era muito comentado na época das redações, né, e quando um fato é muito comentado, ele, às vezes, é um pouco acrescido, é meio fantasiado e tal, eu sou obrigado a dizer aqui o que ocorreu dentro do âmbito da minha família, né, essa é a minha visão, da minha mãe, né, que era o testemunho que convivia ali no dia a dia com ele. Eu soube que o meu pai teve, tinha o Carlos Lamarca, que era tenente na época e servia nessa unidade ali da PE, em Porto Alegre. E o meu pai narrava assim, pessoal, tem um oficial lá que ele, no dia que ele assume lá de oficial de dia, que é um serviço que todo tenente tira na sua unidade, né, ele, em vez da gente comer em lata de goiabada ali, ele dava um prato, um talher, para a gente comer normalmente ali, né. E da onde se deduzia, ele, ele não sabia, até queria saber, pois eu não sei o nome mesmo dele, queria que repetisse. Ele estava preso, meu pai estava preso lá. E foi antes da fuga, como a comissão pediu um pouco, isso daí é um episódio pouco antes da fuga, assim, né, para se prender bem pontual, assim, vamos dizer, né. E o que eu deduzo daí é o seguinte, o Carlos Lamarca, com certeza, sabia quem era o meu pai. No caso do meu pai, era público e notório, em Porto Alegre, capa de zero hora, né, e eu ainda consegui resistir dois anos na Força Aérea, mesmo depois visitando ele no exílio lá e tal, recebendo aula com o doutor Lácio Ribeiro, eu voltava para dentro da Força Aérea, então foi muito tempo a minha duração, acho que até eles deixaram, na visão deles foi ampliada. E então eu sei que o Lamarca sabia quem era o meu pai, era conhecido, era um caso muito conhecido aqui no Sul, esse. Mas o meu pai não sabia absolutamente, não tinha ligação nenhuma com ele, né. Isso daí, os órgãos, assim, da repressão não aceitavam isso daí, eles queriam essa união, eles faziam questão de juntar, entendeu, como se já existisse uma trama, né, para que justificasse alguma punição, é claro, né. Mas isso depois que o Lamarca daí desertou, foi para a VPR, eles tentaram então fazer essa ligação. Eles tentaram fazer, né, em seguida essa ligação aí que incriminaria muito mais o meu pai, vamos dizer assim, na visão deles, né, que criaria uma, assim, uma associação ali, né. Sim, porque o Lamarca é uma figura odiada por essa facção. Poxa, é emblemática, né, da resistência e do processo persecutório que se instalou aqui, né. Então, isso daí é que a minha mãe faz questão de deixar bem claro, inclusive na placa que tem, onde hoje, onde era o quartel da Polícia Militar do Exército ali, a placa diz que ele teve essa fuga facilitada, ele não teve fuga facilitada em nada, tanto é que ele me narrava como é que foi, até pode ser que tivesse, mas ele não tinha consciência disso e nem foi explicitada, porque ele pôde passar de uma sala para outra, entendeu, por uma janela, aí na outra sala tinha uma tábua que estava levantada no teto, aí ele saiu por essa tábua, caminhou pelo quartel da PEA, quem conhece ali sabe que tem um ponto em que o quartel, isto caminhando pelo forro, pelo telhado, no caso, você chega uma hora que ele é mais próximo da rua. Então, ali ele botou uma vulgo, jiboia, como se chama, atado de cobertores e cinto e pulou por ali, sob testemunho, inclusive, de algumas pessoas. Parece que a Ivete Brandaliz, jornalista, parece que morava em frente ali e assistiu isso aí, entendeu, ouviu. E ficou lá, eles deixaram lá pendurado bastante tempo ali a jiboia, né. E essa versão dos que dizem que o Lamarck ajudou, diz que ele saiu caminhando pelo quartel da PEA, que ele saiu caminhando ali e tal, e dali ele foi encaminhado e tal, tanto ele assistido, eu não sei, essa outra versão, eu não conheço, não cabe a mim falar sobre ela. Eu sei que a minha avó, que é praticante do, era, minha falecida avó praticante do espiritismo, né, e o meu pai apareceu lá na madrugada, ele tinha fugido, entrou em casa lá e ela ficou apavorada pensando até que tivesse, que eles tivessem matado ele e que ele estivesse aparecendo ali naquele horário lá em casa, né. E aí o pai, a partir daí, entrou em contato com o doutor Antônio Pinheiro Machado Neto e o doutor Antônio Pinheiro Machado Neto, então, a partir daí, tomou as providências para dar fuga para ele ao Uruguai. E para lá ele foi, depois foi seguido da minha família, né, menos eu que permaneci aqui, ainda na Força Aérea, e ele foi para lá e tal, assim foi o episódio da fuga, quer dizer, o Tenente Lamarca com certeza conhecia o Capitão Dout, mas o Capitão Dout não sabia dessa característica do Tenente Lamarca. Isso é que a nossa família tem, assim, né, é veemente nesse tipo de defesa. Muito, muito bom esse esclarecimento, inclusive porque, inclusive, resgata a figura do doutor Antônio Rivas Pinheiro Machado Neto, né, que teve essa atuação aí. E coincide, eu gostaria de dizer isso para ti como filho, coincide a interpretação, porque também não sabia direito, né, que um outro exilado amigo do teu pai, certamente teu, que é o Índio Vargas, o Índio Vargas nos disse mais ou menos isso no depoimento dele, que até é possível que o Lamarca tenha, sem combinar, favorecido de certa forma o acesso do teu pai até essa sala. E que dali por diante, como teu pai era um homem atlético, ele teria feito tudo por conta própria. Isso é a convicção do Índio. Só para esclarecer. Isso de que tenha facilitado, doutor, isso é o que nós chamamos, julgamente, especulação, nós podemos especular. Mas o que o Índio diz é o seguinte, é que certamente se houve alguma, alguma falha de vigilância ou não, mas não foi aquilo que teriam dito, que ele teria tirado o corpo da guarda e não sei o quê. E que, na verdade, a fuga se deve à condição física e atlética do teu pai, que aí foi embora. Para a repressão interessaria, eles incriminariam mais o tenente Lamarca, porque teria dado puga a um prisioneiro, que estava sobre a guarda dele. Mas o que o Índio diz é que eles só construíram essa versão depois que o Lamarca virou o Lamarca, depois que o Lamarca saiu do exército. Depois que o Lamarca morreu, inclusive. Enquanto esteve vivo, nunca existiu essa versão. Exatamente. Foi muito bom esse esclarecimento, inclusive, porque resgatou o trabalho do doutor Antônio Ribas Vieira Machado, que eu tive a aventura de conhecer, que foi uma bela figura. Saudosa a memória. E que também sofreu, também foi preso pela ditadura. Com certeza. Muito obrigado, então. Muito obrigado, doutor. Obrigado. 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 Obrigado.